A CIDADE NO BRASIL 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 Agora estamos juntos de novo Eu estou me vestirando Eu estou sofrendo muito Você está na minha alma E atormentando Eu quero que essa dor pare Mas ele o deixou O menino que você treinou Já não existe Ele era fraco e tolo como pai Anakin Skywalker Era um fraco Então eu destruí Eu destruí Eu destruí Eu sento em volta e vejo A CIDADE NO BRASIL 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 Eu não vou ser um Jedi mais poderoso que já existiu Eu vou até aprender Como impedir que as pessoas morram Eu falei com o tipo A CIDADE NO BRASIL Tarde demais Você é forte e sávio Anakin Ele tem me dado muito orgulho Se encontrar nosso filho Traz ele de volta E ainda existe luz nele Eu sei disso